Seu Alfredo, é unicília da paróquia São José, um dos coordenadores da elaboração do bolo. Se você poderia explicar pra gente como que foi assim, pra fazer o bolo, os colaboradores, como que foi? Então, esse bolo surgiu por ideia espontânea, né? Pra gente festejar o nosso padroeiro aqui de São José. Então, nós criamos esse bolo assim. Hoje, atualmente, esse bolo já tem 290 quilos, né? Então, existem umas pessoas que são devotos de São José, que vêm aqui e colaboram. Não ganham nada, tudo é gratuito, em provo de São José. E hoje é uma programação especial, após a missa e a procissão, depois a degustação do bolo, é isso? Certo, sim. Além do bolo, tem outras coisas também pra gente degustar também. Tem espetinho, pastel, arroz e carreteiros, mais coisas, né? Batata frita, essas coisas. Há quanto tempo que existe essa tradição? Então, nós criamos, faz uns 10 anos que nós criamos esse devoto de fazer o bolo para São José. E as alianças? Então, hoje tem uma aliança de ouro, tem vários de metal cirúrgico e tem 40 medalhinhos de São José. E quem achou essas alianças em casa mesmo? Olha, pra falar a verdade, quem achou em 2015 vai casar dia 5 de maio deste ano aqui. Obrigado. 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 Obrigado.